Oi gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Mais de dois anos sem trazer vídeo aqui, mas eu tinha parado de fazer bolo e tô retornando aos poucos. Também tô voltando aos poucos porque eu tô grávida e já tô perto de ter neném, então eu vou esperar mais, passar o meu resguardo, né? Ter a neném, se Deus quiser, e passar o meu resguardo pra voltar com tudo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Eu peguei essa encomenda hoje, né? Foi um bolo pro mesmo dia. A massa é a manteigada de chocolate, o chocolate que eu uso é 50% cacau, né? Com recheio de brigadeiro de ninho e brigadeiro preto. Foi um kit e fecha pra 10 pessoas, né? O bolo pra 10 pessoas, 50 salgados e 20 docinhos simples. A forma que eu uso, né, pra 10 pessoas é 10 por 15. E aí, né, o chantilly que eu uso é o amélia. Eu sempre usei o amélia, normal, tradicional. E aí eu já tinha batido, né? Pra fazer o chantilly eu coloco o chantilly e coloco, dependendo da quantidade de chantilly que eu vou usar, aí eu coloquei 3 colheres, né, de leite e ninho. Aí bato, aí depois que dá o ponto, eu só hidrato com leite condensado, né? E eu tô fazendo um parecido com o modelo que a cliente mandou. Na parte de cima é branco e na parte de baixo era um azul. Aí eu vou alisar, né? Coloquei o chantilly no saco de confeitar, aí eu vou alisar. Eu já aliso com a espátula mesmo, de textura mesmo. É um bolo simples, mas que ficou bem bonitinho, sabe? Aí o chantilly ficou bem hidratado, bem hidratado mesmo. Você pode ver a perfeição aí do chantilly. Bem brilhoso, bem hidratado mesmo. Aí eu vou alisar. Depois eu vim passando na expiração que a cliente me mandou. Essas esquinas aí eram imperfeitas. E tinha um pouco de corantes, né? Aí eu peguei e diluiu um pouquinho de corante no álcool de cereais. E vim com o pincel melando só a parte de cima, né? Só a quina do bolo, né? Vou limpar também já aí, porque aí já tinha finalizado. Aí vou, como eu falei, né? Dilim um pouquinho do corante azul no álcool de cereais. Aí vou pegar o pincel e vou melar a parte da quina do bolo. Porque esse bolo tem a esquina imperfeita mesmo. Aí depois eu vou vim com glitter, plata. Vou borrifar no bolo. E depois disso eu vou vim com leite, leite ninho. E vou passar na parte, vou colocar uns pouquinhos na parte de baixo. E depois vou colocar na peneira. E vou borrifar em cima do bolo, leite ninho. E vai ser só isso. Eu vou colocar o topo. E eu vou mostrar aí pra vocês o final, né? Foi um bolinho simples. Mas que ficou bem bonito. Eu achei bem bonito mesmo. Esse glitter, ele dá todo um charme, né? No bolo. Aí agora eu tô botando, como eu falei, né? O leite ninho. Era bem pouquinho mesmo, que era igual o modelo que tinha. E vou colocar o topo. E vou mostrar pra vocês o final. Aí é isso. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, aproveita e deixa aí o like. Como eu também tinha parado, né? Eu tinha dado um bocado de coisa mesmo. Aí eu tô voltando agora. Aí eu tô começando do zero novamente. Mas vai dar certo, se Deus quiser, né? Por isso que eu não tinha trazido mais vídeo aqui. Mas se Deus quiser, eu vou começar a trazer. Eu gravei assim, né? Que dá pra ver assim. Porque eu gravei pra colocar nas outras plataformas. Mas se Deus quiser, eu vou providenciar pra... Gravar direitinho assim. Pra poder ficar melhor pra vocês verem. E esse foi o resultado. Espero que vocês gostem. Se gostaram, deixa o like. Comenta aí pra dar engajamento. E assiste até o final. Obrigada. Deus abençoe. Até a próxima.